Vou falar aqui pra vocês, eu também considero ele bom, entendeu? Pela jogabilidade que eu vi dele, que eu vou mostrar aqui pra vocês Pessoal, aqui ó, nós estamos aqui com a montaria Futuro Nós vamos falar aqui também aqui do Pato Entendeu? Atualmente o Meta, entendeu? É Pato E o Pato vai concorrer fortemente com outro Meta novo Que é o futuro Aí agora nós vamos decidir qual que vai se manter Atualmente, até ontem, era o Pato Agora nós vamos decidir qual que vai permanecer Qual que vai ficar o Meta Absoluta ou se vai ficar dois Que é no caso que acontece muito com respeito a Pet Que Toro e Baiacu, eles são metas Porque ambos os dois são bons, ambos os dois são muito usados Vamos ver se vai acontecer a mesma coisa com respeito a montaria Atualmente é só o Pato Aí o que que acontece? Conforme vocês podem observar aqui, ó A montaria do Pato, vocês já conhecem Entendeu? Montaria do Pato, você conhece a ativa e a passiva Já fiz até um vídeo dele gravando Que atualmente tá sendo utilizado muito pra tirar o Paul do adversário Ele consegue lá dar um escudo pro seu amigo lá que tá próximo de você Ele consegue ali, no caso até o próprio segurar o dano, né? Na partida segura bastante dano Consegue também te salvar com a bolha Que quando você tá perdendo muito HP numa mesma rodada Aí ele te deixa lá com mais ou menos 20, 30k de HP Muito bom esse patch Fora isso eu tô falando pra vocês aqui Fora também a passiva, entendeu? Dele E agora tem aqui a Futuro Escrever aqui com vocês a Futuro A Futuro basicamente aqui, ó Todos os danos recebidos, 30% Que não dura duas rodadas Tô aqui, tratou Futuro Transporta-se mesmo pra localização onde começou a rodada anterior O HP e o HP de mão são alterados para os valores do final da rodada anterior Entendeu? Então basicamente Eu vou encerrar esse aí que era essa parte Basicamente Embora o vídeo não seja focado nisso Basicamente ele volta no tempo Entendeu? Você volta como se fosse no passado E aqui ele vai calcular aqui Seu dano recebido Você vai receber 20% da mente do dano recebido E vai aumentar 20% de dano extra E no caso O HP base do monte Aumentar de 50% Do outro rodado Aí É bom É ótimo essa habilidade Pessoal Porque vamos dizer aqui Que você leva um pole lá Que você fica miado Seus habilidades do monte Consegue voltar Praticamente voltar no tempo E voltar lá com seu HP quase cheio E com o pole Também carregado Pra dar no seu adversário Entendeu? Se não matar Vai alejar E aqui ó Você ganha no caso Aqui ó HP de monte Aumenta a mesma quantidade de HP Ao mesmo Ao ganhar HP de monte A mesma Mesma quantidade de HP Ao mesmo tempo Que não vai contar Como cura Ou recuperação Entendeu? E se o HP de viado Vai dar mais de 100% O dano recebido Vai recuperar 100% Então aqui pessoal É É no caso aqui Basicamente a 2 Bastante explicativa O patch E o monte Ele é muito bom Ele vai concorrer fortemente Com o pato O pessoal que joga chinês Ele Fala Que o monte É bom Vou falar aqui pra vocês Eu também considero ele bom Entendeu? Pela jogabilidade que eu vi dele Que eu vou mostrar aqui pra vocês E eu falo que ele vai concorrer fortemente com o pato Por causa que eles ficam para a para ali Aí aqui ó Ele tá vindo aqui no segredo perdido Juntamente com o pato Aí você se pergunta Quem que eu pego TG Pato Ou futuro Responder agora pra vocês Aqui ó Referente ao pato Quem não tiver quase completando o pato Por exemplo Tiver Tentado pegar Ele tiver com uns 20, 30 fracos Eu falo que no caso Tem 20 completar o pato Ele já tá quase completando o pato Vamos ver se tá com 90 é muito pouco também Vamos lá falar que você tá com 35 fragmentos do pato Pega mais 15 fragmentos ali do pato E pega o seu pato Entendeu? Depois, posteriormente Se você quiser pegar o futuro Você pega o futuro Entendeu? Aí aqui acontece Aqui agora o futuro Aí você vai precisar de bastante Pra você completar E o futuro Aqui tá aparecendo 20 Mas é 20 fragmentos Da 3 a 5 Pessoal Então No mínimo ali Que você vai conseguir 3 Então 20 caixas Da 60 Você não vai utilizar nem 20 caixas Entendeu? Nem 20 caixas Você vai utilizar Mas aí sai um pouquinho caro Entendeu? É isso que eu falo Um monte ali Você vai gastar Pra você pegar Você gastaria 25 20k Aqui eu tô com 20k 940 Se eu fosse tentar hoje Eu pegaria Conseguiria pegar Eu falo que ainda faltaria Alguns gimas Se eu conseguir pegar Vocês podem observar aqui Que no caso ali Tá Will Acho que tá Will Nas duas contas Nesse exemplo aqui Agradeço Ele não pediu ele Pra usar o vídeo Mas eu vou usar mesmo assim Aí o que acontece Ele vai dar 3 ataques O terceiro é com o Poe Já utilizando o Touro Conforme você sabe A habilidade do Touro Na rodada que você joga Você não sofre mais dano nenhum Depois que você jogar Aí também não sofre mais Só que aí Eu sempre recomendo Se eu utilizar uma cura Alguma coisa assim Pra ele contar com Caute de dano E até mesmo o Poe Entendeu? Porque o Poe da caneta cura Mas aí você pode observar Que ele usou a habilidade Do monte O monte Você pode observar Que a vida Do Karen Que tinha levado o Poe Do personagem Reestabeleceu praticamente tudo É como se fosse voltar No tempo E vai dar o Poe Lá no Karen Que tá com o Touro Mas Um monte Ele não conta com o Cura Você pode observar ali Que ele vai utilizar ali O Pet Ali voltou Entendeu? Utilizou Irritar e Charge Teoricamente É pra voltar com HP Aí deu um ataque Ali Ele vai dar outro ataque Ali Ele vai dar outro ataque Ele já ia morrer Então esse é um bom exemplo Mostrando como funciona ali Esse monte Praticamente Teletransporta Pra um lugar Que estava na rodada anterior E você consegue ali E você consegue ali É Dar o seu macho dano Aí combando com o Touro Aí você vai utilizar o Touro Na sequência dele Eu recomendo até Essa combinação Que ficou boa Utilizar o Poe Na sequência dele E que você utilizar antes Não Fica mais Vantajoso Mas aí vai Verificar como é Que vai funcionar As gameplays Com o passar do tempo O Monte Em específico É muito bom Depois que você utilizar Ativo Ele fica muito Tânico A passiva também A gente deixa muito Tânico A passiva Ele Dá uma briga Feia ali Com o Pato Seira vídeo de hoje Quem gostou Sola membro do canal E Falou Pessoal